é um rosto famoso entre os motociclistas chamar o aira é um rosto é o camping aqui é bonito viu cara é bem confortável é fresco tem muitos tipos de acomodações tem rosto eu tenho hotel tem camping o camping aqui cara 20 reais só a parte de rosto é coisa de 40 45 reais hotel de 100 para cima e aí tem uma área de lazer aqui é muito grande né e aqui a parte da pesaí ou não do café da manhã que é muito bom para o sinal como você pode pode ver nas fotos aí e aqui é parte de camping à noite aqui cara galera aça uma carne aqui a faz uma festa aqui no camping fica fresquinho isolado do vento e do a da poeira muito muito bacana por isso que nos fora só dá esse aqui ó agora vou mostrar para vocês o meu quarto o meu quarto tá uma bagunça gostei de descobrir porque que serve esse bicho aqui ontem aqui agora o goiano comedor de piquinho não tem as coisas do tá Argentina tem aquecedor se liga ele vai aquecendo porque bicho aqui de dia faz calor mas a noite caboclo velho tá confortável Carol banheiro dentro cama de casal não preciso mais aqui olha que interessante essa BMW GS 1200 aqui na Argentina ela é 2008 ela custou o equivalente a 95 mil reais tem base é do Vasco aqui ele tem uma traifa lá no Brasil e essa aqui é aqui então pessoal eu tô aqui com o Vasco o proprietário do hostel Aira aqui em Tio Cara e pensa no caboclo granfinha rapaz esse caboclo ele assim ele é famoso nos fóruns e no e no meio motociclístico brasileiro porque é uma pessoa que dá muito apoio aos motociclistas aqui na região de Tio Cara e uma marca e uma marca né etc então os brasileiros que passam para cá rumo a São Pedro é tem esse apoio às vezes tem algum defeito na moto ou ontem mesmo ele pegou a caminhonete dele foi levar os caras 300 km daqui que não cobrou nada o cara dele doido e assim ele tem uma mania de receber os brasileiros que muito bem igual a gente chega aqui ele te dá água cerveja toma para você dar uma refrescada descansada aí Vasco você o motociclismo brasileiro tem uma grande dívida com você viu você é uma pessoa muito muito assim bem bem comentado no Brasil muito muito amável no Brasil porque o seu igual hoje mesmo ele foi levar donativos na nos desastres que teve ali da frente e ele tá sempre fazendo esse tipo de doação e você diz que mora no Brasil também né boa tarde bom dia obrigado amigo você fala muito bem não mas é verdade olha é sempre eu sou motociclista tá bom viajé por toda Sudamérica como falei com você este em bicicleta também e ruta 40 de punta a punta e como eu sou um viajero por excelência então sempre trato de ajudar a los viajeros sempre o motociclismo com mais razón e para mim o povo brasileiro é um povo hermano então eu sempre trato de ajudar depois na situação de você quando você viaja entende então eu sempre trato de estar nessa situação se você tem um problema eu vejo como se eu estivesse um problema em seu lugar então eu sempre trato de ajudar para mim é um prazer que os brasileiros venham para cá que conozcan a Argentina que conozcan a Ticara que conozcan a quebrada de Mauaca paisagens muito lindo como você sabe um país muito tranquilo também que você pode andar em moto de dia e de noite não ele tá falando da segurança aqui eu fico bobo você anda a minha moto eu posso deixar minha moto lá na rua gente com a chave carteira dinheiro tudo aqui agora eu falei para você não tem esse problema de segurança que a gente tem no Brasil aqui esse caboclo que eu ia falar é coisa você ficar uma hora você conversando com ele aqui que ele tem história demais da conta e o Vasco parabéns viu o brasileiro eu te agradeço irmão estamos juntos sempre espero você ajuda o irmão brasileiro tá bom é vindo para a região tio cara hostel vai lá tá bom obrigado graças é o cara que é um amigão de todo mundo aí eu tô te devendo a caipirinha então então esse caipirinha é isso aí vamos lá rosto o papário tio cara vai deixar saudade vambora ame o o o ah e A CIDADE NO BRASIL